Aí galera botafoguense, o alemão que está falando, antes de mais nada é um prazer, queria aproveitar essa oportunidade de estar falando com vocês para agradecer todo o apoio que vocês me deram durante o início da minha carreira e muito tempo depois disso, durante os sete anos que eu joguei no fogão. Meu time do coração tem um valor muito grande para mim, uma consideração enorme por ter recebido esse carinho de vocês durante tanto tempo que me fez alcançar a seleção brasileira e depois me transferir para o Nápoles, onde eu pude prosseguir com a minha carreira. Então, na verdade, eu sou muito grato ao Botafogo por isso, é meu time do peito mesmo. E eu tenho muitas histórias, histórias interessantes que podem ser contadas, mas uma delas foi um Botafogo e Vasco, que o árbitro, na verdade, prejudicou muito o Botafogo. E eu fiquei muito chateado, muito revoltado. Em um dos lances que a gente ia empatar o jogo, ele marcou um impedimento inexistente contra mim. E naquele dia, eu questionei ele, ele veio e me deu uma peitada e acabou me expulsando. Foi a primeira vez que o Maracanã foi invadido por torcedores. Logo depois disso, houve um julgamento. Também foi a primeira vez que dois jornalistas foram depor a favor de um jogador. Outra história interessante para contar, muita gente não sabe, mas, na verdade, as duas Copas do Mundo que eu joguei, com a ajuda do meu clube, principalmente a primeira, que eu estava no Botafogo ainda, eu, nos últimos dez dias, antes de começar a Copa, eu não sabia se ia jogar como titular. E a primeira aconteceu assim mesmo. O Tele me avisou dez dias antes. E isso provocou uma tremenda confusão dentro do plantel, porque os outros jogadores que estavam, no caso, era o Falcão. Ele estava vindo de uma Copa de 82, que tinha jogado muito bem a seleção brasileira, apesar de ter perdido para a Itália. E aquilo gerou uma confusão tremenda por ele ter saído. Fizeram reuniões e tudo mais para tentar botar o Falcão. E o Tele Santana acabou me mantendo no time titular. E ele queria adotar um novo esquema com dois volantes, que foi a primeira vez que se jogou com dois volantes. E eu joguei uma Copa maravilhosa, que foi aquela de 86, apesar de a gente não ter ganho, mas foi um prazer enorme. E, principalmente, por estar representando o Fogão naquela Copa lá, foi muito bom. Bom, a minha carreira no Botafogo não foi muito fácil. Eu peguei o Botafogo em 80, que estava passando um dos períodos mais difíceis na sua existência. E eu morei dois anos lá em Marechal Hermes. E vi muita coisa acontecer. Morei na concentração, com uma situação bem difícil. A gente não tinha ar-condicionado, passava muita dificuldade para se alimentar. Mas isso tudo fez parte da minha formação, da dificuldade, enfrentar a dificuldade, tendo o apoio de uma galera muito grande, que era a torcida do Botafogo. E ficava mais fácil para a gente poder superar o problema. Mas tivemos histórias engraçadíssimas do Botafogo jogar no Amazonas, no Amazonas, uma cidade pequena do Amazonas, e a gente ter que descer de canoa durante um bom pedaço do rio, para a gente chegar até lá. E viajamos de ônibus para o Nordeste. Já fizemos, naquela época, as dificuldades eram enormes. E a gente tinha que enfrentar tudo. E o curioso é que isso acaba te formando para dificuldades maiores no futuro. Eu tive alguns problemas de garganta no Botafogo. Tive problemas no joelho, por causa de um foco dentário. E todas essas dificuldades aí eu tive sempre muito apoio. Isso valeu muito para a sequência da minha carreira. Uma das coisas que talvez o torcedor Botafogo seguinte não saiba é que eu fiz um curso de treinador. Já fui treinador, treinei o América Mineiro, treinei o Nacional de Manaus, o Central de Caruaru. E dei uma parada na minha carreira, mas a minha intenção é voltar a trabalhar como treinador. E o meu sonho, sem dúvida nenhuma, é ser campeão. Um dia, se Deus quiser, com o Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. É um sonho que eu tenho de um dia poder trabalhar aí no fogão. E estou me preparando para isso. Quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente vai voltar a se relacionar, vai voltar a trabalhar junto como nós já trabalhamos quando eu era jogador. Então isso vai ser um grande sonho realizado para mim. Um grande abraço para vocês.